Bandido hoje tá na vibe, quem sou coroia? Bandoleiro tá na casa, fez a face com as donas Camasso e rimação Olha só, mas quem diria? Você não botava fé, se tu antes não queria Hoje é ela quem deve tentar a intimidade Que ela corta a simpatia Lá no Facebook é só mensagem que recebe todo dia Tá gostosa né, tá safada, tá tenebrosa Quero ver pegar Tá safada né, tá gostosa, tá tenebrosa Quero ver pegar Tá safada, tá tenebrosa Quero ver pegar Tá safada né, tá gostosa, tá tenebrosa Quero ver pegar De segundas intenções Vacilão morre na margem Ela é criada, quebrada Tem o estilo selvagem Fortalece os esquecidos Respeito dos envolvidos Quem não sabe a caminhada Diz que é mulher de partida Tá gostosa né, tá safada Tá vem, tá tenebrosa Tenebrosa Quero ver pegar Tenebrosa Tá safada, né Tá gostosa, tá tenebrosa Quero ver pegar Quero ver, quero ver, quero, quero, quero Quero ver pegar Quero ver pegar Olha só, mas quem diria, você não botava fé Se tu antes não queria, hoje é ela que não brinca Vem tentar a intimidade, que ela conta simpatia A doença é só mensagem que recebe toda a intimidade Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar De segundas intenções vacilam, morrem na matéria Ela é criada, quebrada, tem o instinto a seu raio Vou encarecer os esquecidos, respeito dos irmãos Quem não sabe a caminhada, diz que é mulher de branco Tá gostosa, é? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Tá safada, é? Tá gostosa, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pegar Quero ver pegar Quero ver pegar